Música 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 Vamos lá Música Vai, Ruti! Bora, Ruti! Vai, vida! É o último, não tem nada. Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Queda a folha! Folha! Vai, cara! É bom, Jérô! É bom, Jérô! É bom, Jérô, 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 Jérô! Jérô, Jérô, Jérô! Jérô, 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 Jérô! Jérô, Jérô, Jérô! Jérô, Jérô, Jérô! Jérô, Jérô, Jérô! Jérô, 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 Jérô! Jérô, Jérô, Jérô! Jérô, Jérô, Jérô! Jérô, Jérô, Jérô! Jérô, Jérô, Jérô!